Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos a um parecer, uma opinião de como está a 1000i10 global estável. Chegou para mim no Redmi S2, aparelhinho que eu estou curtindo bastante utilizar, que eu nunca pensei que eu ia gostar desse aparelho e estou gostando bastante, mas isso é assunto para um outro vídeo. Antes da gente começar, se inscreve, ativa as notificações, sapeca o like que o vídeo é bom e depois você vai lá na descrição desse vídeo, depois de terminar esse vídeo, você vai lá na descrição desse vídeo e vê o vídeo tutorial de como participar da comunidade e dos sorteios da comunidade, da divisão de bolo da comunidade. Live toda quinta-feira, 9h30 da noite, com sorteio de brinde e na última quinta-feira de cada mês, um smartphone totalmente de graça, totalmente. Você vai receber ele na sua casa totalmente de graça. Já passamos da metade do mês, final do mês, um midi a um pro, última quinta-feira desse mês. Bom, vamos lá galera. Deixa eu colocar aí na tela para vocês. 1.010, não teve grandes mudanças. A gente já começa aqui na parte de notificação, onde você tem aquela coisa do Android Puro. Modificaram as notificações, colocaram as notificações que eu recebi. Na primeira 1.010, ela era muito boa, estava muito boa. Todo mundo que testou, na primeira 1.010 Global Beta, estava muito boa. Você segurava e quando você tinha diversas notificações, era muito melhor do que é hoje, porque você ia tocando, segurando, respondia. Não tinha aquela coisa de embaralhar. Eu acho que esse sistema do Android Puro, ele embaralha um pouco e estava muito boa. Muito legal de responder na área de notificações. Mas, veja o Android Puro, está boa também, não tem problema, mas ficou. Eu tinha esperança de que retornassem para aquela notificação primeira da 1.010. Tem algumas coisas, eu vou falar de duas coisas, não dá para a gente falar, o vídeo fica muito longo. De duas coisas que eu acho que podem melhorar. A primeira eu vou mostrar para vocês aqui no nosso grupo de cupons, que é, vou clicar aí, vou copiar, colocar aqui, para como se eu fosse repetir um cupom. Aí eu vou, se eu quiser recortar, eu recorto. Quando eu vou colar novamente, olha só, vocês vão reparar aí na tela. Se você reparar, vou clicar de novo, entre o preenchimento e selecionar é que está a opção de colar. Entre selecionar e preenchimento é que está a opção de colar. Ainda é um defeitinho de design, tem que fazer um ajustezinho, porque não está legal isso aqui. Realmente tem que melhorar. Eu que utilizo muito essa opção, vou colocar de novo para vocês. Entre selecionar e preenchimento automático. Ali está a opção de você colar. Qualquer coisa que eu vá colar ali vai ter essa opção. Isso dentro do Telegram, dentro do WhatsApp, é a mesma coisa. Deixa eu tirar isso aqui, que eu quero mostrar outra coisa para vocês. Uma outra coisa que não está legal, deixa eu aqui, se você for escrever uma mensagem, tanto no WhatsApp, no Telegram, e você escreve por swipe, é a questão de, vocês estão vendo? Eu fui fazer um swipe na letra P, para escrever uma palavra, e ele acaba puxando. Você tem que puxar antes. Você tem que puxar, não pode ir em cima do P. Porque se você for muito no canto da tela, o sistema entende que você está fazendo um gesto de voltar. Eu acho que, com a inteligência artificial, se eles implementarem nos novos processadores, você vai poder resolver isso daqui facilmente. Aí é a questão de inteligência. Você está no teclado, se você faz um risco para uma palavra, ele vai entender que você está escrevendo uma palavra e não voltar, como seria um risco reto. De voltar seria um puxado. Seria um reto. Entendeu? Então, eu acho que isso pode melhorar. Mas é só, até para quando você vai sair, às vezes você, ele dá um problema de, dá um risco. E não entender que você está indo para o multitarefa, ou simplesmente para a home. Ele dá um risco e escreve uma palavra, muitas das vezes sem sentido. Então, são pequenos ajustes. Parte de configurações não mudou nada aqui. Tem nada para a gente retificar, nada disso. Está tudo da forma que eu já recebi na primeira 1.010 Global. A única diferença, basicamente, daquela primeira 1.010 Beta, Global Beta, foi realmente essa questão da notificação. Esperamos que ele ajuste esse bug. Esse não é um bug, né? Essa coisa mal desenhada do colar ali, quando você, quando, no caso, eu vou colocar um cupom, enfim. E algumas outras coisas que também você vai fazer, que você precise colar, também tem esse problema. Eu espero que eles corrijam, arrumem aquilo dali. E as notificações, eu já esqueci. Do jeito que está, está muito boa. Mas aquela, a primeira, era imbatível. E deem uma polidazinha nessa questão dos gestos. Eu acho que os gestos podem, sim, ficar um pouco mais rápidos. Eu acho que ele, sabe? Mais intuitivo. Eu acho que a inteligência artificial pode ajudar muito nesse quesito. De resto, é tudo a mesma coisa de quem já esteve utilizando a Beta aí. E quem está utilizando a 9, basicamente, por exemplo, nos gestos, é aquela questão de você, de você oscilar entre um aplicativo e outro. Né? Ó. Vai lá para as configurações. E você oscilar. É a diferença da 1009 na questão dos gestos. De resto, é muito parecido já com o que a gente já tinha, já tem ali na 9.6 e tal. Tem as mudanças de design, né? Um design aqui, outro ali. Um polimento aqui, outro ali. E mais, eu acho que já está, uma já estava muito próxima da outra. Mas é lógico que eu prefiro a 1010 até por causa dessa multitarefa que é incrível. Está muito rápida. Muito rápida. Isso daí a gente tem que bater palma para a Xiaomi. Louco! Tu quer ficar com o Android One puro, rápido, ou quer ficar com a 1010? Aqui na 1010 tem tudo que eu preciso. Tudo. Aqui está com tudo, cara. Os caras fizeram direito. O problema deles agora é levar essa global estável para todos os aparelhos. Se levarem para todos os aparelhos e tiver afinadinha do jeito que está do S2 aqui, com esses pequenos retoquezinhos que podem ser dados, principalmente nos processadores mais modernos, que tem o suporte à inteligência artificial, esse daqui ainda é o 625, eu acho que vai ficar muito legal. Já está muito legal. Acho que aí vai ser top. É difícil você encontrar uma capa de personalização que vai ter mais coisas do que tem a 1010 e que venha fazer tão bem feita. Esse multitarefa é, para mim, incrível. Você consegue visualizar quatro aplicativos bem. Visualizar bem. As telas cresceram para o alto, na vertical. Então, eu acho que o multitarefa tinha que crescer em espaço para vertical. Não fazer isso daqui, levar isso daqui para todos os outros sistemas, para todas as outras modificações do Android, é uma burrice, na minha humilde opinião. Show de bola. Agora é a hora que você vai lá na descrição desse vídeo e ver o vídeo tutorial de como participar da comunidade e dos sorteios da comunidade. Positivar. Compartilhar. Nossas redes sociais, tudo aí embaixo. Está toda a comunidade aí embaixo. Nosso aplicativo recém-lançado. Ainda estamos polindo ele, né? Do últimos ajustes, mas já está muito usado. Você pode ver o compra e venda nacional através dele. Você pode ver o canal de cupons, todos os cupons da comunidade, ajudar a comunidade. Nossa fanpage. Nosso YouTube. O YouTube está ali presente, dentro do aplicativo da comunidade. O Instagram. Está tudo ali. A comunidade num único aplicativo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.